Um temporal repentino atingiu a cidade de Caratinga na noite desta última sexta-feira, causando transtornos para os moradores. A tempestade, que durou cerca de 30 minutos, foi acompanhada por granizo e resultou em pontos de alagamentos em diferentes áreas da cidade. A tempestade de Caratinga na noite desta última sexta-feira, causando transtornos para os moradores. Não foram relatadas vítimas em decorrência do temporal. Além disso, algumas áreas ficaram temporariamente inacessíveis devido ao alagamento. No bairro Limoeiro, em frente ao terminal rodoviário, a água tomou a via pública. Fotos e vídeos circularam pelas redes sociais. Os pontos de alagamentos foram registrados principalmente em áreas mais baixas da cidade, onde o volume de chuva foi mais intenso.